Jambalaya O Brasil só quer Jambalaya, o Japão e a Síria também Jambalaya é a nova dança do meu coração, que se baila desde o Himalaya até o Japão No Japão um rapaz que dançou, deu um passo e disse que conche e machão Dá-se um passo e se diz meu amor, outro passo e sussurra és meu bem O Brasil só quer Jambalaya, o Japão e a Síria também Jambalaya é a nova dança do meu coração, que se baila desde o Himalaya até o Japão O Alemão não se diz mais livre, que o Síria no Sul é rabide Jambalaya, Jambalaya, Jambalaya Jambalaya é a nova dança do meu coração, que se baila desde o Himalaya até o Japão O Alemão não se diz mais livre, que o Síria no Sul é rabide Dá-se um passo e se diz meu amor, outro passo e sussurra és meu bem O Brasil só quer Jambalaya, o Japão e a Síria também Jambalaya, Jambalaya, Jambalaya Jambalaya, 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 Jambalaya Obrigado.